Sua Carreira, com Vicky Bloch e Alexandre Bentivoglio. Vicky, Natal é período também de reflexão e nesse ano de tantas transformações, qual tipo de balanço a gente pode fazer desse ano do ponto de vista do trabalho? Nossa, Alexandre, eu acho que foi um ano de grandes surpresas. Quem imaginou, né, Alexandre, que a gente parasse o mundo, parasse a roda, né? Acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias e não tomar isso como uma coisa que já foi. A reflexão de que a gente sempre consiga ter uma oportunidade de revisitar todos os valores e todas as coisas que a gente valoriza na vida. A gente não precisa de uma pandemia só para fazer isso. A outra é, vamos olhar o copo cheio. Vamos olhar as oportunidades que virão a partir dessa terrível experiência que a gente teve, né? O que a gente agora tem pela frente para fazer de novo, que vai dar a nós um enorme prazer. E mesmo que você me provocou sobre o mundo do trabalho, mas eu acho que assim, que bom, né, que a gente conseguiu perceber que trabalho não é a única coisa na vida da gente, né? De uma forma ou de outra, né, a gente veio com essa reflexão também. Ficamos em casa e fizemos um balanço, né, de tudo que a gente tem na vida e de onde a gente quer colocar cada coisa e seu valor. Então acho que vale a pena a gente não perder essa oportunidade que estamos tendo de fazer essa reflexão. Precisa de uma ajuda da Vick? Escreva aqui pra gente. O nosso e-mail é carreiras arroba bandnewsfm.com.br O nosso e-mail é carreira. O nosso e-mail é carreira.